Não fique estressadinha, calma, relaxe Não fique estressadinha, calma Você é tipo um amor, em casa é gostosinha Mas fora a paz do vergonha, mas fora a paz Tuts, Tuts, quero ver 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 Hoje eu vim com a outra, festa é gostei Tuts, 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 quero ver Hoje eu vim com a outra, festa é gostei Eita, esse é o ritmo, vai! Na TNH grande morar a noite, nós temos os P20 Aunes. Vem comigo assim, ó. Se é tempo é uma, já era seu casal. Se é tempo é duas, já era seu casal. Se é tempo é uma, já era seu casal. E se é tempo é uma, já era seu casal. Calma a boca, deixa as coisas, eu lembro da vida. Redação, dá o tempo, escuta quem quer dizer. Posso até ficar com elas, mas já pensa em você. Posso até ficar com você, mas já pensa em você. Não fique sensatinha, calma, beba, se espanha. Não fique sensatinha, calma. Você é tipo patô, tem asia e pastor. Mas ora já pensei, mas ora já pensei agora. T renderam de fã! Hoje eu fico quase!